Salve salve rapaze, outro aqui tô com vocês aqui e hoje usamos um Black Collar Pra quem não me conhece meu nome é Otávio Seron e fica aí, entro aí Música Como vocês viram aí no Hot Pack rapaze, fumo muito melado, o corte dele é bem pequeno como a outra Black Eu vou falar pra vocês um pouco do cheiro dele Mano, o cheiro, tem o cheiro da mesma Black anterior, só que tem o cheiro também da cola, da Coca-Cola Lembra bastante sim, aquela balinha de Coca-Cola que vende nos bar, aquela balinha dura E a outra Black Vou falar pra vocês meu setup, tô com Hot Rezebou, Prato Imperial, Steam Evo-X, o vaso MD Ruka, duas peças de arraia hexagonal Então, em papel alumínio bom, em papel alumínio pré-deito, sabe? Bom, primeiro puxo pra vocês Tentacionar um pouco o carbão Vamos queimar muito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano, gosto, é o mesmo gosto da Ota Black, só que aí você consegue sentir um pouco do gás, um pouco do açúcar da Coca-Cola Não tem não o que falar muito, o fumo tá muito bom, tem bastante, tipo, vejo bastante gente aí falando que Ah, não tem como fumar os homos sozinhos, não tem o que não sei o que, tem que fazer um mix Tô fumando aqui, ó, duas pecinhas, a água é extintada no freezer, então tá super gelando, ó Tem até as gotinhas d'água aqui, tá soando mais que eu ainda O fumo é bem refrescante, você consegue sentir a pegada aí a mistura que eles fizeram da Coca com a menta Ficou bacana, ficou interessante Os dias de calor aí, recomendo muito A hora que você tá puxando, você sente mais o gosto da cola, a hora que você tá soltando, você sente mais o gosto da menta, mais refrescante Fumaça, fumaça densa, não tem nem o que falar aí das homos, muito bom E dando meus toques finais aqui, a essência ficou boa, cara, ficou muito boa Ainda prefiro dar as homos, o entolado assim, ainda prefiro as Suiz Alps Aquela essência não tem nem o que falar, muito boa Mas essa daqui, cara, ficou muito bom, refrescante dela, ficou gostoso a pegada de Coca-Cola que eles trouxeram E é isso daí Pra quem não conhece ainda o Instagram do canal, é arroba oficial RucaBird Pra quem não conhece ainda também a fanpage, é RucaBird lá no Facebook, só procurar lá Vou pedir também pra vocês, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like E ativa o sininho, demorou? Pra você sempre saber quando estamos lançando o vídeo E é isso aí rapaz, agradeço muito o carinho de vocês Não esquece, deixa o like aí Fui Salve rapaz, esqueci de falar lá no vídeo que sexta-feira vou buscar umas coisas novas lá na Ruca Import Lá do meu amigo Gugu E vou trazer novidade pra vocês nessa semana que vai vir, certo? Espero vocês lá Fui